E aí, moleque? Tamo ao vivo, hein? Tamo ao vivo, hein? Bora! Vem que vem, vem que vem, vem que vem! Vem chegando, vem chegando, hein? Tamo ao vivo! Já começamos no aquecimento! Dois minutinhos e a live começa apenas! Chama geral, bora! Ô, Paulo Doutra aí, ó! Tá vendo, Paulo? Grande gênio! Chama geral, chama geral! É, vambora, vambora! Olha o Gary, olha o Gary! Cadê o Rod, Gary? Cadê o Rod? Valeu! Rafael! Valeu, Rafael Ribicoy! Rafael! Rafael, inclusive, tava na curiosidade pra algum dia ver o Fire Bunch tocando! Rafael, vou botar um vídeo do Fire Bunch tocando só pra tu, hein, Rafael? Tamo junto! Uau! Valeu, Pedro! Pedro e Eduardo! Tamo junto, hein? Lucas! Lucas Duarte também tá com a gente! Boa noite pra você que tá entrando! Pode chamar geral! Hoje a conversa, ó! Nível top, top, top! É, hoje é topzera! E detalhe, irmãozinho! Se prepare porque hoje tem brinde pra galera! E tem desafio também pra galera! Já, já vou falar o desafio aí! Ó, o Lucas aí na área aí, ó! Olha, o Lucas Duarte! Tamo junto! Boa noite! Vamo embora, vamo embora, vamo embora! Vamo que vamo aí! Vamo chegando porque, afinal de contas, hoje o papo interessa pra você que é DJ! Pra você que trabalha com evento ou pra você que só curte evento! Ó, Rafael aí! Tamo junto, meus queridos! Tamo junto! Valeu, DJ Renan! Valeu, Danilo! DJ novo! Tamo junto! Eu sou o Nathan também aí na área! Márcio Dracar! Tamo junto! Essa parada mesmo, ué! Boa noite! Topzera, hein! Topzera! Topzera! Deixa eu ver aqui, ó! Chama geral! Clica no aviãozinho e manda pra geral aí! Ah, é! Clica nesse aviãozinho! Cadê o aviãozinho? Bota o dedo verde! Peraí que eu não consigo! Afasta o dedo, afasta o dedo! Ó! Ó o aviãozinho! Ó o aviãozinho aí, ó! Clica nesse aviãozinho e compartilha pra geral! Porque tem brinde pra galera! E além do brinde, né? A gente tem um desafio hoje pra vocês! Se prepare! Hoje o negócio tá quente, hein! Valeu, Lepla! Um abraço pra você, Raisson! Ó o Márcio ali, ó! Ó o Márcio ali, ó! Tô esperando o nosso grande amigo... Alto Astral! Tô esperando o nosso grande amigo Fernando também entrar! Dono da carreta Treme Treme, que é o maior som do mundo! Pra galera que não conhece carreta Treme Treme, vai conhecer o maior som do mundo! E também do paredão Treme Treme, o som mais potente do mundo! O negócio é fora do normal! Aí, ó! Pernambuco! Nação de Pernambuco! Tamo junto, tamo junto! Galera, tem um desafio pra vocês! Já, já vai rolar o desafio! Deixa eu ajeitar aqui o celular aqui! Ó, melhorou! Ó, tem um desafio! Vocês vão ficar malucos com o desafio de hoje! Tem presente também! Tem brinde pra galera! Não é sorteio não! Todo mundo ganha! Todo mundo ganha! Rogério! Rogério! Rogério e Salvatore! Tamo junto! Emanuel aí, ó! Emanuel! Emanuel! Emanuel aí! Tamo junto, misturado! Vamos que vá! Olha, eu não sei se a internet tá muito boa hoje não, hein! Que hoje aqui no Rio de Janeiro o tempo tá fechadão! É! Tomara que... Galera, tá tranquilo aí? Tá travando? Como é que tá? Emanuel, fala pra nós aí que não somos queiroses! Tá travando ou tá tranquilo? Bota aí o joinha se tá tranquilo! Uma parada! Ah, a Robertinha também entrou! Valeu, Robertinha! Ô, Robertinha! Beijo no corpo! Beijo no corpo! Sou louca! Ó, tem desafio pra galera! Inclusive o desafio de hoje para... Já vou falar qual é o desafio! A Robertinha já viu o que eu vou mostrar aqui na live hoje! Que isso! Já viu! Que isso! A Robertinha já botou a mão no que eu vou mostrar pra galera aqui hoje! Uau! Valeu! Ah, seu... Colocou que ele é motorista do caminhão led truck! Olha aqui! Ahhh! Eu sei quem é! Pô, fechamento! Fechamento! É sofredor igual a gente! Com certeza! É sofredor igual a gente! A Margareth também ali, o Vanderlei! Olha aqui, Emanuel! Falou que tá travando! Oi, Margareth! Tá travando, Manuel? Tá travando? É... Ó... Gente! É, já entrou! Gente, a parada é o seguinte! Tá tranquilo? Tá tranquilo pra vocês ou tá travando? Fala aí pra gente! O áudio tá chegando legal! Como é que tá aí? A Robertinha! Robertinha! Bota pra gente o joinha se tá travando! Quer dizer, bota o joinha se tá bom! Bota o joinha se tiver travando! Se tiver travando, bota o beijinho pra baixo pra gente poder melhorar essa internet aí! Porque hoje, aqui no Rio de Janeiro o tempo tá muito fechado, tá ruim pra caramba! Verdade! Eu não sei se a internet tá boa! Ó! Paulo Dutra falou que tá tranquilão! Aí ó! Tranquilo! Tranquilo feito um grilo, manso feito um ganso! Robertinha já viu o que eu vou mostrar pra vocês na live aqui hoje! Tem um desafio! Oi, oi, oi! É! O negócio vai ser quente hein! Ó! Já chegou a hora! Já chegou a hora da gente chamar o nosso convidado! Parou tudo aqui! Parou tudo? Parou tudo! Parou tudo! Não tá travando! Tá de boa! Pô! Munhoz também entrou! Margarete botou o dedinho pra cima! Tamo junto! Tamo junto! Então tá show! Vanderlei, tenho saudade de você! Vanderlei, nosso grande amigo Vanderlei! Quando ele falava ciclátis! Saudade! Saudade do ciclátis! Saudade! Ó gente, a parada é a seguinte! Vou botar, vou chamar o nosso parceiro aqui pra participar da live! Mas tem desafio pra vocês e tem brinde pra vocês aqui hoje! Deixa eu ver se eu consigo chamar! Deixa eu ver se ele já... Vamos ver se a gente consegue chamar! Não chamou ainda não! Cadê? Galera da... Tu não consegue meter o dedo nele? Não consigo! Galera da Carreta Treme Treme, pede pra participar aqui o Ao Vivo! Pra gente poder chamar! Mete o dedo aí no Ao Vivo, Carreta Treme Treme! Isso! Mete o dedo pra participar! Pra gente poder chamar! Pra gente poder chamar! Senão não aparece aqui pra gente! É, porque... E outra... A gente não... A gente também não tá conseguindo participar da live de outras pessoas! Porque fica travando! Eu acho que, sei lá... Às vezes dá um bug doido aqui no Instagram! É, dá um bug doido! Dá um bug doido! Gente, tá legal aqui ó! Maquiagem, tá aparecendo algum buraco na cara? Não, né? Nossa senhora! Meu Deus! Hoje eu botei uma massa corrida aqui, né? É! Pelo amor de Deus! Robertinha pediu pra conversar! Robertinha! Deixa eu ver aqui ó! Ó! Cadê o nosso grande amigo Fernando da Carreta Treme Treme? Ó! Equipe EletroSom também tá com a gente! O Juan Araújo! Henrique Viasson também! Luiz Carlos! Gente, hoje o papo aqui é muito top! É topzera! A gente vai conversar com o nosso grande amigo Fernando Treme Treme! Isso! O dono da maior... O maior som do mundo! Isso! O maior som do mundo e também o mais potente do mundo! São dois! Que é a carreta que é o maior e o paredão Treme Treme já é o mais potente! Vocês tem noção disso gente? O negócio é... Robertinha falou que você tá linda! Linda velho! Obrigada Robertinha! Robertinha! Sua língua aruda! Gente, olha só! Tô tentando chamar o nosso convidado aqui! Mas ele não tá aparecendo aqui! Eu não sei se ele... Eu acho que bugou! Não sei se ele também entrou ao vivo! Dá uma olhadinha no teu celular se ele entrou ao vivo lá também! Tem! Porque a gente tem que ver! Eu não sei se a gente vai conseguir participar do dele! Se ele entrou ao vivo agora! Vamos ver qual é o esquematozoide que vai rolar! Porque afinal de contas eu tenho hoje um desafio! E tenho presente também pra galera! O desafio já já vou falar! Porque se acontecer... Se a gente conseguir rolar a live mesmo! Que o sinal tá meio estranho aqui hoje! No desafio vocês vão ficar sabendo agora! A Robertinha já meteu a mão nesse meu desafio que eu vou mostrar pra vocês aqui! Carreta Treme Treme Treme! Tá botando KKKKK! Que eles estão aqui! Então ele conseguiu! Não sei! Ah! Tá aqui sim! Deixa eu ver se a carreta vai mandar a carreta vir pra cá! Galera pode voltar pra cá! Porque a carreta tá aqui! Deixa eu ver aqui se o nosso grande amigo Fernando vai conseguir participar agora! Galera pode voltar pra cá! Pode voltar! Vai voltar! Grande Fernando! Tudo bom? Tudo bom! E aí Dudu! Como é que tá? E aí Beleza! Tudo bem? É! Tá legal! Tá legal! E aí? Lá no fundo atrás do Fernando vocês estão vendo a carreta Treme Treme! Fernando que inclusive não é só a carreta Treme Treme! Paredão Treme Treme! Tem o reboque Treme Treme! Já teve a Ducato Treme Treme! Fernando é o verdadeiro Treme Treme! Quando ele ficar velhinho ele vai ficar com a bengala Treme Treme! Vai ficar com Parkinson Treme Treme! A gente tá brincando aqui Fernando! Mas é pra galera que tá chegando agora que de repente não te conhece do Rio de Janeiro! Fernando é um empresário do mundo do entretenimento! Que ele não só tem o som automotivo mas também ele trabalha com eventos em geral! E agora ele partiu pra uma parte diferente! Que é a parte de show! Não é isso Fernando! Boa noite meu querido! Boa noite a toda a galera aí do Faribuzz! A toda a galera do entretenimento de eventos tanto automotivo quanto eventos públicos! Eventos que movem o nosso segmento! Que o nosso segmento eu tenho a honra de falar que é o que tá mais ajudando o próximo! Porque a música tá ajudando muito mais do que até o pessoal políticos! Vamos dizer assim né? E empresas que tem mais poder aquisitivo que a gente! A gente tá vendo as lives aí e elas tão ajudando muito essa galera aí! Sim! A indústria da música realmente tá arrebentando, tá abraçando a causa! Levantando, arrecadando bastante coisa pras pessoas que tão necessitadas nesse momento delicado né? Inclusive aproveitando a deixa do Fernando aqui, o entretenimento tá sendo mais prejudicado né Fernando? Porque foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar! Ainda tem isso né? É isso aí! Eu vejo alguns funcionários que só na Treme Treme somos 45 entre DJs, montadores, técnicos, motoristas, pessoas que estão apavoradas! Eu já não consigo mais nem olhar a Rede Globo! Porque pensando assim, eu vou ser sincero a vocês, eu sou uma pessoa que penso muito no próximo, penso muito nos meus funcionários, penso muito em todos os amantes de som automotivo, todas as fábricas, todo o nosso segmento e tipo quando eu vejo uma mensagem, tipo ontem eu vi, eu acordei três horas da manhã e tive tipo assim, eu sou muito preocupado com a minha equipe né? Daí tinha mil mensagens no meu WhatsApp e eu fui direto lá nos membros da família Treme Treme. E o Iago, que é o responsável por toda a galera do Paredão Treme Treme, ele mandou um comunicado dos Hallstones, ele puxou lá e lá em Nova York vai começar, tipo nos Estados Unidos né? Só a partir de setembro que vai poder ter evento, entendeu? Então isso aí já gira o mundo né? Quando fala nos Estados Unidos, fala do mundo né? E aquilo ali já não fez eu dormir mais, porque vamos dizer assim, a gente tem como se virar eu, você, a Bete, algumas pessoas, a gente não vai passar fome, e aquele montador, aquele cara que, entendeu? Aquele cara que vende, tipo aqui no Pará, lá no Pará né? Eu tô hoje em Santa Catarina com meus filhos, mas eu resido hoje no Pará, sou paraense também hoje, a cultura paraense tá no meu sangue, Então, tipo assim, muitas festas, só o cara que vende bala, chiclete, tem 30, 40 num evento. Então, o que que esse povo vai fazer? Entendeu? Eu tô muito preocupado e eu vejo que vocês aí do Faribus estão dando dicas, estão dando iniciativas para as pessoas que estão, não é que estão acomodadas, mas estão transtornadas pelo que a Globo tá fazendo, sabe? Então, eu sou fã do trabalho de vocês, eu sou fã da iniciativa de vocês e muito mais da humildade de vocês. Ah, que isso, Fernando. A gente quer que a fã do seu aí. É, na verdade, Fernando, eu quero aproveitar até a vez que você tá falando agora, que é importante isso, as pessoas que trabalham com som, com entretenimento, tem o bilheteiro, tem o motorista, tem até o catador de latinha, parceiro, o catador de latinha, que no final do evento cata aquelas latinhas, né Beth? É. E o que que acontece? Eu falei, né Beth, porque a gente já catou latinha em evento aí. Sim. Eu já catou. Quase todas as fases, né, das profissões, das entrelinhas dos eventos. Porque, na verdade, quem trabalha com evento, igual o Fernando, que é um sonhador igual a gente, para realizar um sonho, a gente, às vezes, fica, né, Fernando, um ano inteiro com a meia furada, com a cueca velha, porque a gente pega tudo que a gente tem para poder investir no nosso sonho e a realização desse sonho é quando a gente vê aquele público retribuindo aquela energia de volta. E é isso que emociona a gente, inclusive o Fernando é um cara muito emotivo. O Fernando chora no evento, dependendo do evento. Eu também sou chorão, Fernando. Eu também sou chorão. E eu quero aproveitar, Fernando, você falou isso, bem resumindo, que o que a gente está fazendo é para mostrar para o DJ, para o operador de som, para o carregador de caixa de som, para o motorista, você precisa ter dinheiro, você precisa botar comida na sua mesa. E como a gente não tem evento, vamos inventando. vende ali um picolé, igual a gente está fazendo entrega dessa máscara, né, para proteção, a gente está fazendo entrega, está correndo atrás porque o dinheiro tem que continuar entrando. Porque, afinal de contas, ô, Fernando, a gente não sabe quando isso vai passar. E foi o que você falou agora. Mas agora, antes, né, eu queria saber o seguinte, que a galera me perguntou muito quando começamos o Zé que você ia participar. Queria saber o seguinte, Fernando. Lá atrás, você já tinha essa paixão dentro de você pelo som? Ou é criança? Ou você viu e surgiu? Ou já tinha isso dentro de você? Como começou isso? Fala para a gente. Primeiro, já que você falou em DJ, hoje a gente está com um dos nossos DJs de aniversário, né? O performático DJ Jean Apollo, uma lenda lá no Pará, está de aniversário hoje. Eu queria, em nome de toda a família Treme Treme, parabenizar essa grande figura, essa grande pessoa que é o Jean Apollo. Parabéns Jean, grande abraço. A minha história, eu sempre, quando quero fazer algo, eu sempre faço de coração, faço de amor e carinho, porque eu sei que se eu me empenhar, sei que se eu me dedicar, eu vou conseguir fazer, senão nem vou e faço. Então, quando eu comprei o meu primeiro carro, eu tenho até a nota fiscal do primeiro som que eu comprei. Eu comprei um Pioneer lá em Bituba, numa loja de som de um parceiro que virou cliente da distribuidora Treme Treme. E o que acontece? Eu comprei um som de um amigo meu, depois, daí som mesmo, sub, módulo, inclusive até o sub da Spider, Nitro, na época. Meu amigo Denner lá de Castilho, morava em Santa Catarina, precisava retornar para sua casa e estava se desfazendo do que ele gostava, de um projeto de som que eu curti muito com ele. Foi ele que me deu o primeiro serviço de carteira assinada. É verdade. Grande abraço para o Denner e a família Garcia. E eu comprei esse som dele e, tipo, fui passar um carnaval na Praia do Camacho. Hoje eu estou aqui em Laguna com meus filhos, meu irmão, DJ Thomas Auler, também está aí nessa pandemia preocupado. E o que acontece? Eu fui passar um carnaval que eu nem imaginava o que eu ia passar. E passei o melhor carnaval da minha vida. Então, depois disso, tudo que eu ganhava eu investi em som. E o pessoal me chamava de louco. Você não pensa no futuro? Eu era solteiro. Hoje eu sou solteiro de novo. Então, o que acontece? Tudo que eu ganhava eu investia no som. E minha mãe, meu irmão, tios, tias, dizia, você não pensa no futuro? Eu prefiro gastar no som do que gastar em droga, gastar em outras coisas. Graças a Deus, a gente que vem de evento, eu tenho a honra de falar que eu nunca botei um cigarro desligado nos meus dedos que dirá usar uma droga. Gosto de tomar uma cerveja, um whisky. Mas, então, tudo que eu ganhava eu investi em som. E fui de um projeto para o outro até chegar no maior som automotivo, que é a carreta, na maior pressão sonora do planeta, que é o Paredão Treme Treme. Seis anos consecutivos, o Paredão tem a marca histórica no pancadão de 171 dB. A carreta, ela já passa de nove anos, reconhecida pela MTM e por outras entidades como o maior som automotivo. O Luiz da MTM, a gente fez uma entrevista agora relembrando o último título do Paredão. Ele viaja o mundo inteiro aí nas entidades que estão a MTM pelo mundo e ele chega lá e ele fala que o pessoal comenta muito, tanto da carreta quanto do Paredão. Isso, para mim, é muito motivacional para os funcionários também. E é muito bacana essa nossa história. Agora, Fernando, você está falando sobre funcionários, os seus colaboradores. Na verdade, você não tem funcionários. Você tem seguidores, porque as pessoas se apaixonam. Igual você pretende voltar com a Treme Treme na Estrada, que é um canal que você tem no YouTube, que a gente também acompanha. E eu vejo os meninos tratando a carreta. Eles chamam até de Minha Preciosa. Eles tratam a carreta. Porque, na verdade, a carreta é igual o ônibus, é igual o Fire Bus. Ele não é meu, não é da velha. O Fire Bus é do público, porque o público que toma conta, os colaboradores, que são os meninos, eles tratam aquilo como se fosse... Eu brinco com eles, trata bem do teu irmão. Porque os meninos que trabalham com você, eles tratam a carreta como se fosse deles. E não deixam de ser. Não tem como eu sozinho, você sozinho fazer isso tudo acontecer. Precisa deles para isso acontecer. E eles, a maioria deles, era público e daqui a pouco começou a trabalhar com você. Eu estou falando mentira ou é verdade o que eu estou falando? Não, não, não. Eu tenho algumas pessoas, não vou citar nome, que eu brigava para eles irem para casa, descansar, ver a família e tinha gente que não queria ir. A empresa disponibiliza hotel, os contratantes, né? Eles disponibilizam hotel e para te fazer alguns dos colaboradores ir para hotel era motivo de briga. Pela paixão que tinha, pelo ciúme. Às vezes dava briga dentro da equipe por causa do ciúme. Isso é muito motivacional, é muito empolgante. Outro funcionário, não é funcionário, outro membro da família Treme Treme, que eu acho que é um dos mais fundamentais, também são o público. Porque eles são o nosso combustível. Você imagina, você faz evento mais no Rio de Janeiro, né? Você imagina a carreta que ela sai em março quando a gente inaugurava os projetos e ficava dois anos sem voltar na garagem da matriz, né? Então, tipo, bate saudade da família, de amigos, de culturas e a gente tem discussão, tem aquela coisa toda. E o nosso maior combustível era as pessoas que nos acolhiam, né? A gente chega em cidades... Toda semana é uma região, né? Você imagina, você chega lá, às vezes, chega triste, cansado, deu problema na estrada e daí, tipo, fulano já te convida para um churrasco, o patrocinador para outro, o organizador para outro. Quando você vê, você não quer ir embora mais da cidade. Então, isso é o nosso combustível. Quando eu falo, vem... Já vi concorrente falar, ah, esse cara aí... Pega, tipo assim, agradece demais. Mas não. Isso é de mim. Eu sei que eu sozinho, sem os colaboradores e sem o público e sem meus patrocinadores, aonde eu estaria hoje? Não estaria em lugar nenhum. Então, eu dependo muito deles e eles são o meu combustível e eu sempre vou frisar isso. Sem eles, eu não sei nada. É, o que você está falando, Fernando, a gente sabe, imagina que quando a carreta chega em uma cidade, ela para a cidade e aquilo ali dá... É o que você falou. Você chega ali sem energia, cansado, mas quando vem aquela galera tão enérgica e apaixonada, você até toma um susto. Pô, aí dá um outro gás, dá um outro ânimo e todo aquele problema que você passou pela estrada, ele acaba sumindo porque as pessoas, o carinho das pessoas... E eu tenho certeza, ô Fernando, que o que mais vale para a carreta não é fazer dinheiro, é fazer essa vida, mudar a vida das pessoas. E você sabe o que eu estou falando agora. Quantas pessoas começaram a se apaixonar pelo som automotivo? Porque uns falam, ah, som profissional, som automotivo. Para mim, som é som, tudo é som. Mas muitas pessoas começaram a se apaixonar pelo som automotivo depois que conheceram a carreta e se identificaram, não só com a carreta, mas eu vou falar a família treme-treme em geral. Tanto é que você sempre te frisou. Não é carreta, não é paredão, não é reboque, é a família treme-treme. Porque eles têm uma paixão, eles têm um amor por isso. Agora eu tenho uma pergunta para você, que essa pergunta é minha. Como que você fazia antes de você começar a ganhar dinheiro trabalhando? Quer dizer, antes de você ter cachê, porque antigamente você fazia por amor, né? Você botava o som, brincava com os amigos, lógico. De vez em quando arrecadava um dinheirinho com um, um dinheirinho com outro. E como é que você fazia para comprar som? Você trabalhava alguma coisa? Como é que era? O meu pai, quando ele faleceu, eu ia fazer 16 anos. Eu ajudava ele no comércio dele e também ajudava... Ele estava construindo, na época, meio turno eu ajudava no comércio, meio turno a construir a nossa casa. E à noite eu estudava. E final de semana eu era garçom numa casa de show sertanejo que tem lá em Garoupaba. A gente morava lá. Também já fui ambulante. Eu já vendi pastel, eu já vendi cerveja, já vendi chá gelado, peixe na praia. Já fui garçom de restaurante. Então eu já fiz várias atividades, todas elas em entretenimento. Todas focadas nessa área. O único que não foi, foi que quando ele faleceu, eu tinha uma moto que deu para mim trabalhar, eu troquei essa moto numa lavação, montei o meu primeiro negócio. E daí eu fiz um dinheiro e já pensei em evoluir. Comprei uma lanchonete e tinha... Eu cuidava dos dois com a minha família, meu irmão e minha mãe. Então foi aí que a gente começou, né? Essa é mais ou menos a história. Então tudo que eu ganhava ia para o som, sabe? Por isso que o Fernando se identifica com a gente. Porque, na verdade, ele sabe o quanto é doído a gente comprar um fino, comprar um alto-falante. Quando queima alguma coisa, a gente fica passando uma... Meu Deus do céu! Não vai se pagar. E o que acontece? É verdade. A gente está falando sobre isso aqui porque as pessoas que estão te conhecendo agora no Rio de Janeiro... Porque muita gente já viu a carreta em vídeo, chegou a ver a carreta pessoalmente, e a gente fez questão de trazer você aqui hoje, porque toda semana a gente está trazendo alguém. E a gente fez questão de trazer você aqui hoje justamente para as pessoas conhecerem a sua história. Eu já conheço a sua história. Tanto é que acho que é a primeira vez que a gente está falando mais de negócios, porque a gente sempre conversa da vida pessoal, no espírito, alguma coisa toda. De negócio, a gente nunca fala. Verdade, tem que ser dito. Porque a gente acaba se identificando. Hoje, até falei com você de brincadeira. Falei, pô, Fernando, acho que a gente é meio doente porque a gente tem uma cabeça diferente do mundo. Por exemplo, quando você começou, aí as pessoas poderiam perguntar para você, ah, você trabalha em quê? Ah, eu trabalho com som. Ah, tá, trabalho com som, mas... E trabalho? Porque a pessoa acha que trabalhar com som não é trabalho. A maioria não sabe, não acha. E outra, eles ficam falando que você é louco. Mas quando dá certo, aí vem aquele tapinha nas costas, pô, você é o cara. Lógico, as pessoas não têm culpa porque elas estão vendo o resultado do nosso sofrimento. Então, mesmo que a pessoa venha dando tapinha nas costas, a gente agradece porque a pessoa também não tem culpa, porque às vezes ela está vendo só o resultado, que é esse final do sucesso. e já falaram para mim, ah, Dudu, sucesso... Cara, sucesso é igual planta. Se a gente não ficar regando, ela morre. E esse sucesso que você tem hoje, como eu sempre falo, a Bete, a gente conversa. Eu acho que é mais um degrau para daqui a pouco você subir para outra coisa. Por exemplo, a carreta quando a gente conheceu em 2012, eu acho, ela não era o que ela é hoje. Ela era uma carreta de apresentação de som. E hoje ela é uma carreta para show. Não é verdade? O formato para show. Tanto é que você tem uma equipe, os meninos que fazem o show, e a carreta é uma estrutura inovadora. Por exemplo, você é igual a gente. A gente vai a algum show, alguma coisa, a gente pega aquela ideia e tenta adaptar para o nosso negócio. Nós temos o nosso vizinho aqui, que você sabe, que é o Denis DJ. O Denis DJ, ele era... Já fomos, trabalhamos na equipe com o Denis, temos de Verônica Costa, não vou entrar nesse assunto. Mas o Denis, ele não era desse jeito. Aí ele foi num show de DJ gringo e adaptou para ele. E aí, por exemplo, a gente viu, já como o Denis fez atualmente, adaptou para a gente. Você viu como ele fez, ele, a Loki, adaptou para você. Então, Fernando, esse lance, essa visão que a gente tem além, é que às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, a Vete até brinca comigo. Porque ela sabe, a Vete me conhece, pô, ela acompanha a doideira. Às vezes a gente está em algum lugar, em algum evento, e eu vou para trás do palco, eu fico andando no evento olhando tudo, e às vezes alguma amiga dela fala, ai, tu não está com medo do Dudu, está dando em cima de alguém, não? A Vete já sabe que o que eu estou olhando é outra coisa. Não é olhando para a mulher, não é olhando para nada. A gente olha para uma coisa e enxerga de outra forma. E eu sei que você enxerga da mesma forma. Você olha uma coisa e vê ela de outra forma, e tenta sempre adaptar para você, porque a gente tem que evoluir. Não vê a internet? A internet está proporcionando isso aqui hoje. Para a gente poder trocar ideia. Você sabe da nossa história, que a gente já para poder montar o ônibus, vender o CD na praia, correu atrás, igual você, para poder montar a carreta. Quanto você não sofreu, não só de ralação, mas também de preconceito. Ah, isso aí é coisa para bêbado, isso aí é coisa para bagunceiro. Na verdade, não é. Você hoje movimenta uma cultura que o evento não é bagunça. O evento hoje, principalmente da carreta com defeito de dia, você é a prova disso. Os pais levam os filhos. Tem maquetes da carretinha que o filho brinca, bota na estante. Isso é muito, muito bom. O que você acha disso, do pai levar o fim em um evento? O que você acha? O meu sonho é o Fernandinho, pelo menos. O Fernandinho treme-treme e seguiu meus passos. Seria muito bacana. Também queria ressaltar a dedicação da sua esposa, a Beth. Eu vi um vídeo de 11, 12 minutos. Ela toda suja de graxa, te ajudando e tal. Isso aí não tem preço. Eu sou apaixonado por Red Bull. É o nosso Red Bull, a motivação da família. Então, Beth, parabéns por ajudar o sonho que era, vamos dizer assim, tanto o meu sonho quanto o do Dudu era de realizar os nossos projetos. Então, de um sonho, de um hobby, virou nossa profissão, nosso ganha-pão e de muitos outros familiares. Então, parabéns, Beth. também queria mandar um abraço para o Mussolini, um grande parceiro, o Jean, lá de São Paulo, me deu um presente que eu uso até hoje, uma tábua. E falando em presentes e falando em motivação do público, a gente... geralmente o técnico de som, ele fala muito isso, né? Tu tava tocando nesse assunto lá atrás. Então, eu lembro, nós tava lá no nosso grupo, membros da Treme Treme, e o Luiz, grande técnico responsável da Treme Treme, da carreta, e eu também queria mandar um abraço para o Sasaki, é outro cara que é sentimental, responsável pelo paredão. e o Luiz mandou uma frase lá, dizendo que o técnico de som não é reconhecido, que não vê os filhos nascer, você já deve ter feito isso, compartilhado, dono de aparelhagem, dono disso e tal, tal, tal. E daí deu uma semana, a gente... a última semana que a gente foi tocar, porque daí na outra deu a pandemia e parou. E daí veio a esposa de um fã da Treme Treme, dizendo que ele tinha levado um tiro e tal, e que ele sempre foi muito fã da Treme Treme, e o sonho dele era conhecer e tocar na cidade dele, se eu não me engano, ou próximo, lá em Paraopeba, se eu não me engano. É uma cidade, Omarabá. Então, eu tava doente, hospitalizado, eu não pude ir a esse evento, né? Daí eu mandei lá no grupo, ó, pessoal, vai chegar uma pessoa hoje, eu não sei se ele tá de cadeira de rodas ou tá de muleta, e tipo, ele se motivou tanto com a Treme Treme, que hoje o passatempo dele é mexer no som dele. Ele começou tudo que ele ganha também, ele começou a investir em som. E daí, o que que aconteceu? Eu falei com o Nildo, nosso responsável pela carreta, o Nildo falou com Bárbara, falou com Rafael, falou com todo mundo, e quando viram ele no evento, deram aquela atenção que ele merecia. até hoje, tá a capa do WhatsApp do menino, que eu marquei o telefone dele, né? Tá lá ele e o Bárbara Negra, que tinha mandado essa mensagem lá, tal, e o cara fez um depoimento dizendo que tinha realizado o sonho dele, que, enfim. Então, tipo assim, essas cartas, essas mensagens em rede social, é o nosso combustível. A gente acorda três da manhã, desesperado com essa pandemia, porque a gente não sabe o que que vai acontecer. Exemplo, a minha carreta, ela tá... Hoje eu resido no Pará, né? Então, tipo, o meu paredão, ele tá bem estacionado, tá numa garagem, lugar coberto. A minha carreta, não. Ela tá num céu aberto, num pátio de uma empresa, com segurança, porém céu aberto. bateria lá, arriscando a perder tudo, chuva, molhar o paredão. Enfim, passa mil coisas na tua cabeça e te dá aquele desânimo, vontade de chorar, vontade de... Você não saber o que vai fazer, sabe? As pessoas que trabalham com você, mesmo sendo final de semana, elas estão ali paradas, dependendo de uma montagem, de um negócio pra botar comida na mesa. Então, te passa mil adrenalina, mil coisa negativa na sua cabeça. Daí vem um cara desse e te manda uma mensagem dessa que te toca no coração, sabe? Então, são coisas que é o nosso combustível e motiva e virou a página lá do que o Bárbara tinha falado e todo mundo... Pô, nunca mais eu falo isso, tal. Aquilo foi um tapa na cara e realmente isso daí é melhor do que o cara ganhar um cachê. entendeu? Então, são coisas boas, são coisas positivas que nos animam, nos dão força pra gente seguir cada vez mais essa loucura que se chama som automotivo. Às vezes, aproveitando a deixa, às vezes a gente não tem ideia do nosso papel, o que que faz na vida da pessoa, né? Porque você teve um papel muito importante na vida desse rapaz, foi um motivo de inspiração e assim, pra ele realizar o sonho dele e se ele não tivesse tido a oportunidade que você deu a ele, talvez a vida dele teria tomado outro rumo e aquele sonho ia morrer, porque muitas pessoas não tem coragem de manter o sonho, porque também muitas vezes não acreditam na sua capacidade, porque o ser humano, muitas vezes, ele não acredita na potência que ele tem e aí, às vezes, até desiste muito rápido. E assim, a tua história, né? A tua vida serve de muita inspiração pra muitas pessoas, elas ganham energia e isso também faz você ter energia e a gente, às vezes, fica realmente desesperado porque tem pessoas dependendo da gente, precisando de uma orientação e a gente, mesmo estando com a cabeça quente, a gente precisa sentar e pensar, olha, pessoas dependem de mim, então eu preciso dar um momento, eu preciso orientar essa pessoa e aí, só aproveitando essa deixa, né? É, eu acho que realmente, Fernando, o que a Bete está falando, porque eu e a Bete, a gente acaba meio que, eu falo até brinco, poxa, o pessoal fica zoando, tu ganhou na loteria, a Bete, a Bete se acompanha em tudo, realmente, eu e a Bete, a gente vai dormir conversando sobre tudo isso, porque é o que você falou, a preocupação com o equipamento, a preocupação com as pessoas, porque quando voltar os eventos, que, lógico, vão voltar, a gente só não sabe quando, quando voltar os eventos, a gente não pode deixar a família se desmanchar, porque os meninos têm que fazer dinheiro pra sobreviver, pra comer, pra pagar conta e tudo mais. Então, a gente aqui, continua dando exemplo na internet, pra galera arrumar um jeitinho, um biscatezinho, pra poder ir aguentando, porque daqui a pouco volta. Pode ser que volte melhor, pode ser que volte pior, e pode ser que volte a mesma coisa. Eu acho que toda crise, a gente tem que sair mais fortalecido dela, né? Eu fico vendo assim, as pessoas, às vezes, elas entram na crise, crise sempre vai existir, só que são diferentes, cada uma no seu grau. Essa crise é uma crise mundial, e realmente eu tenho certeza que a gente vai sair mais fortalecido. É só a gente arregaçar as mangas e falar, não pode parar de rodar a engrenagem. Na verdade, a gente não é que dá exemplo, a gente faz o que funciona, o que a gente mete a cara, e se dedica pra fazer funcionar, não é, vamos ver se funciona, vamos fazer funcionar. E aí, as pessoas, a gente gosta de dar uma palavra, porque as pessoas, às vezes, ficam muito desesperadas, mandam mensagem pra gente, mandam mensagem nas redes sociais, e aí a gente acaba tendo essa visão e passando pras pessoas pra poder também. É, mostrar o que dá certo pra gente e ver se dá certo pra pessoa. Falar em dar certo, ô Fernando, eu gostaria de aproveitar, porque a internet hoje aqui tá meio ruim, mas tá dando pra levar. Eu queria aproveitar que você falasse pra galera que tá vendo você aqui, o pessoal que ainda tá conhecendo a Treme Treme agora, a Treme Treme tem canal no YouTube, a Treme Treme tem Facebook, fala aqui as redes sociais da Treme Treme. A gente tinha um canal na estrada, no YouTube, e, tipo, perdeu esse canal, perdeu a 100, então a gente começou ele essa semana, é na estrada, não, é Família Treme Treme, é o canal oficial do YouTube. E daí a rede social do Instagram é Carreta Treme Treme, Paredão Treme Treme e Reboque Treme Treme. E o meu é Fernando Treme Treme. E o Facebook é Carreta Treme Treme, Paredão Treme Treme, Família Treme Treme, e Reboque Treme Treme. Ou seja, a galera pra achar Treme Treme, é só dar uma gugada, dá uma gugada, depois que você der a gugada, você dá o teu curtir pra Treme Treme. Já vai achar Treme Treme, botou Treme Treme, já aparece tudo. Fernando, a gente, logicamente, a gente brinca, a gente leva na zoeira, porque a gente tenta mostrar pras pessoas que não é porque você tá passando uma necessidade que você tem que entrar em desespero. Por exemplo, se você tá duro, ah, tá todo mundo duro, igual a gente faz com os meninos aqui, com o pessoal que trabalha com a gente, com os meus filhos. Se cada um trouxer um pão, o outro traz uma pastinha de alho, o outro traz uma linguiça, a gente vai poder brincar e ninguém passou perto. Então, por isso que a gente sempre leva na brincadeira. Falar em brincadeira, eu lancei um desafio aqui hoje, vou fazer o seguinte. Se chegar pelo... Já chegou, já desceu, já subiu. Se chegar... Vamos fazer o seguinte. Beth, cadê o aviãozinho pra compartilhar? Rapidinho. Qual é o aviãozinho? Cadê? Não dá. Fernando, tem que botar o dedo. Fernando, bota o dedo. Bota o dedo no aviãozinho pra compartilhar. Aê! É o aviãozinho pra compartilhar ali, ó. Galera, dá uma compartilhada. Se chegar a 50 pessoas aqui agora, eu vou mostrar a minha cobra na mão da Beth. Eu vou mostrar a minha... Pra quem não sabe, a gente tem uma cobra e eu vou mostrar a cobra. E não é a sogra dele, não. Não é a minha sogra, não é a mãe da Beth. Mas a gente, na brincadeira, aproveitando que a gente tá aqui falando sério, mas ao mesmo tempo mostrando que não precisa ter desespero. Porque eu entendo, você pai, você mãe, você chegar em casa... Fernando, com certeza, já passou por isso. Eu até falei no começo. Quantas vezes, né, Fernando, a gente deixava de comprar roupa pra comprar coisa pro som e o dinheirinho do som, quando entrava, a gente botava as coisas dentro de casa e daqui a pouco queima alguma coisa no som e aí tem que se virar pra consertar. Ou seja, é difícil, mas não precisa ser trágico, né, Beth? É verdade, com certeza. Então, galera, compartilha aí de brincadeira. Se chegar a 50 pessoas ali, eu vou mostrar a minha cobra, o pessoal tá saindo pra poder voltar. Mas a gente tem uma cobra, a cobra de verdade. Não é zoeira. A gente vai mostrar... Robertinha sabe, né? Ah, Robertinha pareceu uma menina aquela... Ah lá, Robertinha, cobra não! Robertinha já pegou na minha cobra, né, Robertinha? Se falar em brincadeira, Fernando, eu percebo muito que você trata os meninos que trabalham com você, você, lógico, mantém o respeito, você respeita eles, ouve eles, e eles também vice-versa. Mas vocês também brincam muito. Isso não gera ciúme, não? Um se acha mais querido que o outro. Fala pra gente aí. Leva na brincadeira também, né? É em todo lugar, né? Seja com filhos, seja com irmãos, seja com amigos, seja com funcionários, né? Você tem que saber levar, né? E o ciúme é que nem eu te falei. O pessoal tem ciúme até da carreta, que dirá tipo de uma brincadeira, que dirá de um entretenimento. Então, a gente tem que saber levar porque... Tu imagina, o cara tá fora de casa, tá fora da família. E tipo, se tu não... Se tu não tiver um banho-maria e souber levar, isso sempre vai acontecer. Em qualquer lugar. Fernando, a gente quer saber, falando agora em brincadeira, eu tenho certeza que isso já aconteceu, que já aconteceu com a gente. A gente tá ali com um problemão na frente da gente, a gente sem cabeça, e pra não deixar a família Treme Treme, a nossa família Firebush desandar, a gente tenta não passar pra eles, que a gente tá desesperado e tenta manter forte ali. Você pode contar um perrengue assim na estrada pra gente saber alguma coisa que aconteceu, algum perrengue que você lembre, que vem a boca na sua cabeça, lembrou de alguma coisa, deu uma risada ali. Algum perrengue que mais superou, mas algum perrengue. Dudu e Bete, todo mundo acha que é muito fácil, né? O pessoal chega, a carreta tá montada, tudo montado, e é só apertar o play, tomar o seu whisky lá e ver o pessoal dançar e falar no microfone. Tá totalmente enganado. Perrengue é o que mais tem. Você imagina uma carreta de 50 toneladas, vinte e poucos metros de comprimento, quatro metros e meio de altura. Cara, não é fácil entrar em evento, não é fácil entrar em cidade. Quando você chega na cidade, você imagina que você tem que entrar num portão que geralmente tem que quebrar ou tem que tirar a cerca ou o chão, grama ou areia, enfim. Então, a gente sempre tem que se reinventar porque sempre é uma correria, a gente sempre tenta antecipar, mas imprevisto é o que mais tem por ser um equipamento pesado, grande e é complicado, sabe? Você dirigir, vamos dizer assim, você tá com o Firebuzz aí, você vai tipo no centro, já tem algumas situações que te apertam, né? Você imagina uma carreta de 50 toneladas com limite de tamanho, limite de altura, limite de peso e eu uso uma carreta que carregava copo descartável. daí você imagina, tipo, o som quanto mais perto do chão, ele mais, ele é melhor o som, o grave dele vem mais, tudo vem mais. Então, eu uso roda de 2 mil quilos para 50 mil quilos. A gente começou com esse projeto com dois eixos na traseira da carreta, né? Hoje já tem 4. Então, de 8 foi para 16 pneus. Então, tipo, já teve evento, é tipo, teve uma turnê que a gente fez no Acre que foram 5 mil quilômetros. A gente fez, chegou em 3 finais de semana, tocou em Goiás, depois tocou em Mato Grosso do Sul, lá no meu irmão Rogério Rohr e depois tocou lá no Acre. Deu mais de 5, deu uns 6 mil quilômetros. Foram mais de 30 pneus zero que ficou na estrada, sabe? Foram mais de 20 aros, são aros que são adaptados. A gente tem que comprar um aro novo de Mercedinha, cortar o meio e vir botar uma outra placa de aço para fazer os furos do eixo da carreta. Então, bolsa de ar foi mais de 20. Então, tipo assim, só quem passa na treme-treme sabe o que é, entendeu? Então, por isso que eu falo. Há muita, tipo, tem vezes que a gente está ali desmotivado. Eu, como dono, funcionário, passando trabalho, daí vem um cara que nem um menino lá de Paraupebas manda uma mensagem dessa, motiva todo mundo. Porque ele dá energia. É, isso aí. Ô, Fernando, você está falando aí de bolsa de ar. O ônibus já estourou bolsa de ar, porque o ônibus estava com muito peso por causa do som também. A Beth passou mal, porque estourou duas bolsas. Você estourou 20 bolsas aí. Eu imagino como é que deve ser. Em dois finais de semana. Em dois finais de semana. Em dois finais de semana. É, 20 bolsas. Eu tenho uma pergunta pra você, Fernando, mas eu vi que a galera cumpriu ali, bateu a meta. Eu vou mostrar logo na cobra. Vou mostrar a cobra. Eu tenho uma pergunta pra você. Eu posso até fazer a pergunta e ele ir pensando, não sei. Aham. Fernando, não responde agora, não. Em algum momento, nesses perrengues, eu acho que sim, né? Porque a gente que é dono do defunto, né? Que tem que pegar na cabeça. Algum momento, se você já pensou, caraca, que merda que eu fiz? Isso é loucura. É, eu vou desistir. Vai pensando aí que eu vou mostrar, porque a galera bateu a meta do desafio. Atenção, gente. Vamos mostrar a cobra. O Fernando também tá vendo. Porque a Beth perguntou ao Fernando se ele já pensou em desistir alguma vez. Antes do Fernando responder. Beth, por favor. Vou mostrar a cobra na mão da Beth. Mostra a cobra aqui, Beth. Olha, cobra de verdade, hein? Olha, rapaz. A galera bateu a meta, a gente vai mostrar a cobra. A cobra aí. Dá pra ver? Dá, dá pra ver, ó. A linguinha. A linguinha. Ô, Fernando, essa cobra, ela é tão medrosa que outro dia tinha uma lagartixa. Aí eu botei ela perto da lagartixa. Ela fugiu com medo da lagartixa. Olha que cobra medrosa. É, ela é medrosa. Tadinha. Essa é minha filhinha. Pronto. Chega pra cá pra pessoal ver. Olha lá, pronto. Já mostrou a cobra. Agora, Fernando, voltando ao assunto aqui. Já cumpriu uma meta. Voltando ao assunto aqui. A Beth perguntou se você já pensou em desistir alguma vez, algum perrengue desse. Você já pensou em desistir alguma vez? Algumas vezes, já. O que que acontece? Antes de a gente fazer esse último projeto, eu cheguei em agosto, acabou uma turnê que a gente tava lá no Paraguai. Eu já tava alguns meses fora de casa e eu precisava ir pra casa porque eu não conseguia mais ficar longe dos meus filhos, né? E tinha... Trabalhava com uma distribuidora também e ela precisava de mim. E daí o meu funcionário chegou pra mim e falou, deixa eu tocar até final do ano os eventos e... E tu fica na distribuidora. Eu disse, bora. E daí, tipo... Ele teve muito imprevisto nesse meio tempo e... Tipo assim, o projeto ele tava 100% e tipo de agosto a dezembro ele pegou muita chuva em Minas, na Bahia. Estourou o motor da carreta na semana do Natal. Enfim, foi um caos assim. Eu tinha feito o motor e daí com 5, 6 mil km foi o motor de novo pro espaço. Enfim, tipo, eu falei, não, eu não quero mais e tô decidido. Eu vou ficar só com o paredão. Eu não quero mais, tipo, não vou mexer mais. O paredão é mais fácil de manter e tal. Entendeu? É menos pessoas e eu vou sossegar um pouco porque eu tô cansado. E daí, tipo, veio essas mensagens num dia que eu tava num churrasco. Daí tinha tomado e daí veio uma mensagem que eu... A gente era a inspiração da pessoa, tal e tal. E eu fui na rede social, ó. Em janeiro a gente começa o novo projeto e... E dali pra frente eu... Em março eu tava pronto. A gente chega num ponto que eu até falo pra ele, né? Em vários pontos da nossa vida também. A gente fala, cara, chega, não dá. Só que em vários pontos a gente vê, porra, a gente já atravessou o mar. Estamos no meio do mar. Não vou voltar. A gente tem que continuar. E é onde você vê as pessoas cobrando isso. Você se sente cobrado. E te dão energia, logicamente. É, justamente. Você até falou disso aí. Eu lembrei aqui de uma passagem. O Roberto Medina, que é quem criou o Rock in Rio aqui no Rio de Janeiro. É... O primeiro Rock in Rio em 1985. Ele desistiu de fazer o Rock in Rio. Quando ele desistiu, ele foi chorar no terreno que ia ser feito o Rock in Rio. Quando ele chegou lá, tinha gente já acampada pro Rock in Rio, que ainda faltava quase um mês pela frente. E aquelas pessoas que estavam acampadas ali, esperando o Rock in Rio começar a montar, que eles queriam ver como é que ia montar, que abraçaram o Roberto Medina, que hoje é milionário, bilionário. E falaram pra ele. Ele chorando. Falou, não, eu vim aqui só pra me despedir. Eu não vou mais fazer. Aí as pessoas que estavam ali falaram, que isso, cara. A gente veio de outro estado. A gente já tá aqui. Ainda faltou um mês. A gente... Aí ele viu que aquilo ali motivava as pessoas de um jeito estranho. Por que o Medina desistiu? Porque eram muitos problemas. Roberto Medina, ele torrou todo o patrimônio da família, porque ele vem de uma família rica. E ele vendeu apartamento. Ele torrou todo o patrimônio da família. E você sabe, um evento que a gente faz, comparado ao do Medina, não é nada. Imagine ele que tinha um evento gigantesco. Problemas com o governo, com tudo mais. Ele desistiu. Só que quando ele foi lá meio que pra chorar no lugar e ir embora, ali ele achou a força que precisava. Que é a hora que eu acho que Deus bota a mão, né? E traz os anjos. Sem querer, igual você. Sem querer, você pode ser um mensageiro de alguma mensagem pra alguém. A Bete, eu. Alguma pessoa, no nada, você encontra ela. Pode te passar alguma coisa que você vai pra casa pensando, caramba, fulano nem me conhece. Falou um negócio que tem sentido. Então, Fernando, a gente vai ter que até finalizar a live, porque daqui a pouco tá acabando o tempo. Mas eu queria deixar bem claro que, mais uma vez, a gente falou de trabalho, mais ou menos, né? Ficou mais pra família do que pra trabalho de novo. É. Porque a gente se identifica muito nesse sofrimento, nessa relação. É o que você falou. Os meninos que tão trabalhando com você, se fosse botar por dinheiro mesmo, eles já tinham indo embora. Eles não iam ficar. Eles ficam porque amam isso. Né? E é o que você falou. O play, quando é dado o play, aquilo ali é o final. Mas antes do play é que acontece a coisa toda. O play é só o final. Quando o evento começa, é hora que a gente pensa, ah, o evento é cumprido. Porque aconteceu tanta coisa antes que o play é o final. Você quer falar alguma coisa, Fernando? Fora as perguntas. Você quer deixar alguma coisa pra finalizar? Eu quero pedir, em nome de todo o nosso segmento da música, pra aquelas pessoas que podem apoiar esse segmento, que é um dos segmentos que mais tá ajudando a população brasileira e mundial, não deixa de ajudar. Porque é o segmento que mais tá sentindo e, mesmo assim, ele não tá deixando de ajudar. Então, eu peço, porque muita gente tá passando e vai passar muito mais necessidade ainda. E aquela galera que tá investindo em som, é duas coisas. Eu comecei com dois nitro e vendia, tipo, não tinha condições financeiras de imaginar ter um som hoje como a gente tem. Então, você que ama som automotivo ou qualquer outro hobby, nunca desista do seu sonho que você vai conseguir. Faça de amor e carinho que vai dar certo. É isso que eu passo. E a pessoa que quer investir num som e tá na dúvida, investe em vias. Esquece pancadão hoje. É o conselho que eu dou, porque tá cada vez mais difícil esse negócio de racha, esse negócio de perturbar o sossego alheio. É verdade. Fernando, você falou até o lance de racha. Eu vejo que a carreta, hoje, o projeto anterior, ele era um projeto cornetado, que jogava muito mais longe. Hoje, a carreta não usa mais projeto cornetado. Também é pensando nisso, né? Para não incomodar as pessoas que estão muito longe, né? É, o nosso projeto antigo, se eu não me engano, ele tinha quatro vias. Hoje, ele tem seis vias. Entendeu? Então, cada vez mais, com o apoio do Serafim, Thiago Damião, toda a equipe da Treme Treme, Murilo Maia, a gente tá pensando em som profissional, mas sempre com som automotivo. Entendeu? Então, eu quero chegar num show da Treme Treme e mostrar que o automotivo, ele tem condições de atender um show nacional. E, graças a Deus, por onde a gente tá passando, a gente tá conseguindo mostrar. E até vi aqui uma pergunta aqui de algumas pessoas, e uma delas perguntou se a gente não ia mais fazer turnê. Antes de acabar a pandemia, a gente já tava com uma turnê que ia fazer Goiás, Mato Grosso do Sul, depois São Paulo. Depois, eu ia decidir se eu ia dar um pulo no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e depois ia retornar a São Paulo, fazer Minas, Rio de Janeiro, Bahia e depois retornar ao Pará. Então, a gente vai seguir e todo ano a gente pensa em alguma evolução. E esse ano, eu pensei em evoluir do lado profissional. Eu fui fazer uma turnê no Pará, fiquei lá por várias etapas e hoje eu resido lá. E gostei muito da tendência de aparelhagens, que é o pessoal usa o som profissional, alguns usam automotivo, montam cenário e eu consegui unir tipo útil ao agradável. Hoje, eu incluí numa aparelhagem o melhor do automotivo com o cenário. Então, hoje a gente é considerado lá um automotivo aparelhagem. E é a tendência que eu quero trazer pra mostrar pro Brasil. É o entretenimento diferente que hoje a gente tá acostumado. A sincronia de um DJ fazendo, tipo, interagindo com o público e com show de fogos, show de imagens. É uma coisa totalmente diferente. Bacana, né? Legal, legal. E a galera que quiser contratar treme-treme, quer falar o telefone aí, Fernando? Eu vou colocar o meu, que eu tô sem o outro telefone aqui. Depois eu passo, tipo, que o paredão treme-treme é com o Ronaldo e a carreta treme-treme é com o Nildo Miranda. Só que eu passo o meu, depois eu passo o contato dos dois responsáveis. Tá? O meu telefone, tanto no WhatsApp quanto... É 48, código diário, 99-945-1161. Esse é o meu telefone. 48-99-945-1161. Queria mandar um abraço aí pro pessoal do Rio de Janeiro, Tanner, pessoal da 0022, Avandi, toda a galera aí do Rio de Janeiro. Beleza? Show de bola. Fernando, muito obrigado pela participação. Peço desculpas, brincadeiras, mas a gente é o que a gente falou. A gente tá batendo papo entre amigos. Amigos que se entendem, né? A verdade é essa. E eu quero aproveitar pra falar pra galera, toda live a gente dá um presente pra todo mundo. Beth, qual o esquematozoico de presente? O esquema é o seguinte, acabando a live aqui, você vai lá na nossa bio, que tem um link lá na nossa bio. No perfil ali em cima. No perfil, é. Aí você clica no link, não tem sorteio, tá, gente? Entrou no link no WhatsApp, você vai falar, quero meu presente, e a gente vai enviar aí um presente pra vocês. É, a gente envia algumas músicas pra galera de presente, ou seja, todo mundo que participa da live ganha presente. Até o pessoal tá saindo. Vou lá aí. Fernando, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Quando precisar, a gente tá aqui. E quando passar essa pandemia, a gente com certeza vai botar os dois bebezões, o Firebuzz e a carreta, ou o paredão, a gente vai botar todo mundo junto pra fazer um show, né? Uma harmonia. A gente já tava projetando isso, é um grande sonho meu participar de um projeto audacioso, um projeto maravilhoso, um projeto que eu me identifico, que a tua história e a minha é muito parecida, e a gente vai ter o prazer de tocar junto ainda, se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente vai fazer essa oportunidade acontecer. Vai, vai. Fernando, obrigada. Obrigada por ter compartilhado a tua história. Fica com Deus. Tchau toda a galera do Rio, do Brasil. E curtam Firebuzz. Faz parte da família Treme Treme, hein? Fica com Deus. Treme Treme faz assim, ó. Treme Treme. Faz bem, Fernando. Grande abraço pra família Treme Treme do Pará. Tô com saudade dessa galera aí. Ficam com Deus. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo. Valeu, Fernandão. Show de bola. A live tá quase encerrando, porque o Instagram coloca pra gente aqui um cronômetro. Isso. Mas deixar pra galera, novamente, que não pegou o presente. A gente sempre dá um presente pra galera que participa da live. São sequências que a gente faz, tá bom, gente? Vai lá no link na bio, na nossa bio aqui no Instagram. Tem um link do WhatsApp. Entrou nesse link e fala, quero meu presente. Que a gente já vai enviar pra vocês. Esse presente é o presente da última live. Se você não pegou o seu presente na última live, você pode ir lá agora que a gente vai mandar pra você o presente. Agora, se você já pegou e perdeu o presente, a gente manda de novo. Não tem problema. São duas sequências. Cada sequência tem quase 40 minutos. O total dá mais ou menos umas 100 músicas. É o presente que a gente vai mandar pra galera. Duas sequências mixadas e mais ou menos umas 100 músicas e as duas sequências juntas. Aí tem a sequência de música nova, tem a sequência de música velha. E aí você escolhe o que você quer ouvir e a gente vai mandar agora pro teu WhatsApp. Valeu? Valeu, gente. Beijo. Beijo. Eu não sei nem onde que encerra aqui. É aqui. Valeu. A live vai ficar salva também no YouTube. É só você botar no YouTube, Firebuzz, que a live vai estar lá. Valeu, galera. Beijo.